. 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 Mano, eu desliguei e liguei de novo, tá ligado? Ih, agora? É Tava bom demais pra ser verdade Deu uma dropada, mas já voltou no armado novo 720p sem cabo ainda Ah, tá dropando Dropa a cada um mil Acho que é melhor 480 Eu acho que pode ser na Twitch TV também Esse negócio de codificação aí Eu mandei pra eles lá, né Falei que a minha imagem tá dando Grish Pode ser que eles consigam arrumar, né Codificação de imagem pode ser o problema A última opção lá de Grish na imagem Grish é defeito na imagem Mandei pra eles, vamos ver se de repente eles consigam arrumar Mas ó, depois que eu mudei o bagulho de latência, ela deu uma melhorada, velho Deu umas dropadas, mas bem menos do que tava antes Mas tá dropando bem mais Eu vou fazer essa transmissão, eu não vou encerrar ela não Vou fazer a 720, você adiciona o áudio aí, por favor Já tá, já, eu acho Já tá? Não deixa eu falar sozinho depois, não É bom No teu eu não preciso pôr, né Não Ficou meio gay, sim Não tem um preciso pôr, não 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 Bicho é foda e é esse é porno dele não é esses dois aí o negócio tá mal contado em titã sumiu também velho trabalhando trabalhando sabendo onde eu trabalho tem que voltar aqui na eu tô apagando aquelas aqueles testes o ala naquela mulher na praia botar na lorota Traga o cara que eu vejo. Tudo... Find a... ... 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 Eu não quero amigos, mas eu quero alguém que seja capaz de levar aquele pirata-preendedor para a realidade. Então ele pode ter uma conversa longa e significativa com a alma de minha boot. O que não acontecerá se você tomar o tempo para explicar a nossa situação. Um tempo atrás, eu convidei um pirata chamado Guy Brush Threepwood e sua espécie, Elaine, para celebrar o seu casamento aqui no Sea of Thieves. Você quer dizer um pirata chamado Guy Brush Threepwood, mas eu também aceitaria, imposta, fuga-fuga-fuga. Guy Brush aceitou minha convidência, mas o seu navio nunca chegou. Depois de um tempo, eu comecei a medo do o pior. Então eu comecei a fazer enquirções no Sea of the Damned. E encontrei eu, estávamos lá, saindo em torno de meu antigo caixa de caixa. Uma coisa que parecia assim, de qualquer forma. Uma memória de sua memória, criada pela Sea of the Damned. Em esse âmbito, pessoas e lugares de muito tempo podem voltar para te ensinar, misturando com todas as esperanças e sonhas em seu coração. Eu perguntei que Guy Brush se tornou em memórias de seu próprio memórias. Memórias de um sangue de pirata, conhecido como Malay Island. Se ele não está rescuado, ele vai permanecer em um mundo de sonho para toda a eternidade, envolvido por fragmentos de seu passado. É por isso que eu pedi a Cate para recrutar pirata que são capazes e capazes de caminhar o Sea of the Damned e salvar Guy Brush. E então, todos aqui vão ver o que é um doofo que realmente é. É um plano bom. Você acha que eles podem tirar isso? Eu acredito que eles podem. Eu acredito que eles podem tirar isso, mas você nunca conseguiu chegar a ele. Você vai estar indo para um território de impunidade. Em Malay Island, as coisas podem ser muito diferentes de uma das caixas que você conhece. É por isso que você deve tomar o livro de longa 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 de longa. Mas, quando o Threepwood foi rescuído, eu vou fazer ele morrer toda a última de longa de longa. Você deveria manter uma consciência aberta, Cate. Aqui, inimigos podem entrar nas mesmas cavernas e libertar com as companhias. Quando a chegada ao Guy Brush 3, você não precisa de novo. Só uma aberta aberta. Só um caderno. Bem, não está aqui. Leva naquele arco de longa 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 de longa. Eu tento te resolver ativando ou desativando a baixa latência. Fui lá e desativei. Não é que tá funcionando não a live agora. Que bosta, velho. É da Twitch TV o problema, velho. Problema na Twitch TV, velho. Não vou descansar até capturá-lo. Ele vai pagar pelo que ele fez comigo. Olha lá o desenho do capeta lá. Colocou chifrinho e... A cara de triste e chorando. É assim que ele é. Loucurado. Ele foi... E foi isso que fez com a minha foto. Fui preso pelos crimes dele. Ah, um cara que parece com ele, né? Mas para pegá-lo, preciso de um navio. Preciso de um navio. Talvez quando eu pegar o texto eu possa servir a nova figura de ploa. Não podemos ver se fosse um navio. Dia 6, tá? Foi abastado, navegando... ... para a recém-casada. Na população. Não devemos ter dificuldades para encontrá-lo. Ah, a gente vai ter que procurar o navio. Será que é isso? Olha lá. Ele está navegando num lugar chamado Sea of Teams. Estamos perseguindo ele, mas ele está ficando terrivelmente adambuloso. ... ... ... ... ... Ah tá, a gente tem que ir pra aquele negocio Assim Só que daí Eu só lia Um negocio verde 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 Eu espero que as observações dessa é o que a gente tem que ir para o arco, aí tem um mapa daí. Bora. Vamos para o arco então. A âncora é aí em cima. Eu ali embaixo do coronavírus. Oh, desgrama. É o conservador. E aí E aí E aí Bom, eu vou encontrar o vento. Com o vento. O vento. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Por que que eu fui lá pra baixo do navio? O jogo me levou lá pra baixo do navio, véi. Aí o Grimbo. Lá, recém casados. Para chegar lá, nós temos que passar a escravação do Devil's Shroud. Elayne diz que não é um grande problema, mas eu não sei, eu adoro ver as estrelas. Eu vou tirar a escravação do meu caminho. 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 Mas quando eu fui lá para dormir... Eu ia ter um sonido diferente. Eu vou tirar a escravação do meu caminho. Agora eu vou tirar a escravação do meu caminho. Fui. 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 E aí que a gente tem que ir Armazéns, prisão, cidadão, mirante A gente tem que se encontrar com os caras e depois ir atrás deles É lá no bar Scrum Vem, tem que se acionar A gente tem que ir até o bar, né? Ah, esse bar, achei esse bar aqui Olha lá o cara no lustre Encontrar alguém aqui A gente tem que ir atrás deles I'm a ranger New and Ha 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 Why this is the world Though if I were you Oh There's the O C P Well Truth be told I haven't been out on ... ... ... ... ... ... Você deixou outra pessoa? Até que ele fosse... ... um legenda. Ou não... ... um trabalho livre! Falar com o x****** do barco. Você não deveria voltar aqui. E se você estiver aqui para provar o seu respeito... Estou procurando trabalho. Ouvi dizer que tem um Grug aqui. ... um ex-presidente de Especial Reserva de Especial. ... em caso de que a legenda de Monque Island nunca parça... ... mas você precisa de um sangue forte para isso... ... ou você vai... ... o terror dos territórios de Tri-Islanda... ... deve... O que é isso? O que é isso? ... um homem que pudesse descoberar o seu sangue por seis... ... um... 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 O chefe não deixa clientes tomarem da cozinha. Você conseguiu pegar lá na cozinha? Fala que não deixa tomar? Eu já tinha já dentro da caneta. Tem que entrar devagarzinho. É que eu já tinha. Talvez é isso. Mas pra que serviria tomar a caneca? Eu já estou ficando bêbado. Cheguei a perder a porta, cara. Eu entrei porque eu estou bêbado. Eu não queria entrar, mas eu entrei. Ah, roubaram a chave aqui. Eu achei. Não, mas se a gente vai falar para te devolver. Eu vou roubar isso com a gente. Quando alguém conversa com ele, o outro rouba. Eu vou conversar, você rouba. Vem para compartilhar uma mesa comigo. textura com a coisa com o outro. Que coisa que eu to queira. Exatamente! Quem é o bom garoto? O Skip? Spiff? Algo pode fazer com que esse garoto, com que esse cachorro, largue o osso. Ah, então a gente vai ter que vir provavelmente. Tem que pegar aquela carne lá. Tem que ir escondidinho, como você falou. É, vai ter que pegar alguma coisa pra... Tem a carne e tem o... O grog. Mas tu da vez que entra, que nem se falou, o cara olha? Então, eu acho que a gente vai ter que fazer... Vai ter que pegar esse osso pra levar pro cara. Mas pra ele soltar o osso, tem que pegar aquela carne, tá ligado? Onde que tem carne? Aqui, ó. Chega aí na cozinha. Aí, ó. Você dá a carne pro cachorro, o cachorro solta o osso. Então, eu acho que ele vai soltar o osso se a gente der... Se a gente pegar essa caveira aqui, ó. E aí, ó, na hora que diz assim... Ah, aqui, ó. Ele tem um lote de... Eu tenho um lote dele em estoque para o caso da lenda de Monkeys e Slendarm, uma passadinha pra beber alguma coisa aqui. Imagina todos os turistas que ele trairia. Tá, eu quero trabalho. Ó, tem um uniforme no armazém. Que ele ia contratar um cara e o cara tá atrasado. Daí, tem que achar um uniforme no armazém. Você achou aí? Tô vindo pra... Pra torre de... E aí, eu tô passando embaixo dela e tô encher um uniforme. Então, no armazém tem um uniforme. Daí, ele vai imaginar que é o cara que vai trabalhar pra ele. Daí, eu acho que engana ele, tá ligado? Aí, dá pra pegar a carne, dá pra fazer tudo. Não pode pagar por isso aí, hein? 40... 45 peças de 8. O armazém tá bem no centro da cidade. É um RPGzinho agora, velho. É bem diferente das outras lorotas. Você achou um martelo? O cara falou aqui que o xerife... Aonde? Com esse caveiro aqui? Não. Vê se você consegue pegar alguma coisa aí. Aonde? Você diz no shopping? Em cima da mesa ali. Aqui no shopping? Qual o uniforme do pé do chefe aqui, ó. 45... Você não pode pagar por esse item. Você tem dinheiro aí? Não. Você é de 45 pra pegar o uniforme. A gente tem que conseguir esse dinheiro. E onde consegue? Você sabe como consegue esse dinheiro? A gente tem que conseguir esse dinheiro. Um cara louco ali no... Espera apenas um segundo. Isso significa que esse barco é permanente fechado para a loja. Vê se você consegue vender ele lá na loja. Opa, livro de missões atualizado. Torre do relógio. Parece quebrado. Você conseguiu vender um martelo? Não. Esse martelo quebra esse cadeado aqui na prisão? Vem aqui. No final da rua aqui. Vê se ele quebra esse cadeado aqui. Olha você. Estou aqui em cima do negócio do cara. Colocou alguma coisa de cofre. Enquanto você descer... Chega aqui para ver se quebra esse cadeado da prisão aqui. Não quebra, eu tentei. Ele fala que precisa de alguma coisa pequena. Ah, tá. Opa, achei dinheiro. Dentro da igreja. Dentro da igreja tem grana. Eu tenho quatro peças já. Quanto que custava o uniforme? Quatro? Mais de quarenta. Vixi. Na igreja só tinha quatro. Então deve estar na cidade o resto. Roubei a igreja, velho. Coisa feia. Acho que a gente tem que ir para o mirante. Eu tenho seis peças. De dinheiro. Isso é um ordem especial. Tenha suas mãos fora das casas de display. Eu apenas puliço. Bem, todos os meus peças são o que você não supõe. E antes de você perguntar, tenta. Você tem certeza que o Martelo não vende? Não, a gente pergunta para ele. Ah, estou dormindo já. Foi mal. Oh, então você é... Bom, tem uma peça de... O que? Voltou meu uniforme. Oh, então você é o novo cozinheiro para a barra de escumbo. Bom trabalho, cairando aquele navio. Bem, o costume nunca foi pagado, então se você ainda tiver um emprego, então se você ainda tiver um emprego, você vai pagar a conta. Se você ainda tiver um emprego, você vai pagar a conta. Ah, tem um peça lá embaixo que você pode usar para mudar as roupas. Precisa de preços para pagar os clientes. O que? Voltou minha mão para que você pudesse apagar o que está no meu seguro? Uh, você deve pensar que eu era nascido, sim. Estou subindo aqui em um lugar que eu não estou entendendo nada. Você achou uma moeda, né? Ah, achei. Quanto que custa o uniforme? 45? É, eu tenho 6. E ele fala que o uniforme... Aí eu falo assim, eu venho pegar o meu uniforme. Aí ele fala assim, é, tá, mas tem outro cara que também vai vir pegar antes de você. Quem pagar, leva, tá ligado? Deixa eu pensar. Outro pirata quer ir procurar respostas. Bem, deixa eu te dizer. Vamos lá, vamos lá. Salty, olde pirates, through and through. Now, the really rotten apples, they get taken to the town jail. Ha, that old place has seen better days, though. I'm amazed the walls haven't collapsed. They say the governor hired someone to fix up the place. Last time I saw him, he was having an argument with the guards. Some kind of pay dispute. They didn't want to. Eventually, they dragged him away and there was a ruckus. Lots of screaming and falling and such like. It's not my fault, it's not my fault these legend of Monkey Island. Oh, then you need one... But I can tell just by... Tell you what. It's... It's not my fault these legend of Monkey Island. 12 peças Roubei uma bolsa dele 12 com 6, 18 Com mais uma, 19 Falta um 20 Eu perdi o martelo Perdeu Será que o martelo não conserta o relógio quebrado? Não, mas o martelo tá num lugar ali Tipo, a hora que eu vou pra lá eu volto Bugou Não, não Não é pra fazer sem o martelo Se ele falar pra você de alguma coisa Aí ele bugou Então será que o martelo não é pra arrumar o relógio que tá quebrado? Deve ser Ih, vou morrer Me salva aqui embaixo Me salvar? Eu tô subindo o morro agora, véi Meio difícil descer Você já subiu esse morro já? Uhum Tem um velho lá esse Onde você roubou ele? Eu roubei Acho que se você morrer volta no barco Eu acho que vai ter alguém pra gente conseguir roubar aqui nesse bar também O bar tem que roubar a chave do cara Ah, você enganou ele dizendo que ia aparecer um navio? Nossa, eu subi tudo isso aqui pra nada Você já veio aqui Por que que ele tá brilhando ali? É uma moeda? Oxi Porra é essa? Oxi Onde você perdeu o martelo? Faz voltar? É, então Você jogou ele lá? Não, eu morri lá e ele ficou lá Cara, não dá mais pegar o martelo, véi Bugou? Nossa, eu não acredito nisso O martelo bugou, véi Ai, ai, ai Se a gente precisar dele, ele vai tá bugado Tem um monte de gente que dá pra roubar no barco Tô descendo aí Ô, se a gente precisar do Marcelo Ô, Marcelo O martelo já era, viu? Hugo De uma em uma, galinha e chupapo, véi Pera, vão deixando dinheiro jogado, mocha Já foi embora do bar já? Sim A gente tem 26 Eu tenho 26 também Tudo junto Eu tenho 6 na verdade E aí E aí E aí E aí E aí E aqui no bairro não tem mais nada E aqui no bairro não tem mais nada Deixa eu dar as minhas moedas pra você Não, você tem quantas? Seis Ah, 26, ah já soma É, tudo junto Faltam 19 É 45 que a gente precisa É Com o uniforme a gente consegue pegar a carne Ele falou que o xerife tem todas as chaves esse cara aí Tá falando pra gente explodir Opa Achei mais 5 Moedas 31 14 Esse cara não deixa a gente passar pra lá? Se a gente conseguir achar o xerife Pegar as chaves 34 Faltam 9 E aí Achei mais 4 Trinta e oito, faltam quatro Com esses quatro moedinhas a gente consegue comprar o uniforme Pra poder tentar enganar os caras Tem umas caixas que tem tampas Aí se tira as tampas tem moeda dentro Tem um brilhão de chamada Eu achei Quantas? Aí Aí, compra o uniforme lá Tem que vir trocar Trocar, falar com o cara Encher a caneca, vir aqui na porta do relógio É, compra o uniforme Enche a caneca, rouba a chave do cara O martelo aí de novo Martelo da cadeia Onde que ele apareceu de novo? Ele tá na cadeia Ah, ele dropou então? É, ele desbugou Não, comprei o uniforme Vou trocar É, coloca o uniforme Enche a caneca do cara lá, rouba a chave dele Dá a carne pro cachorro E daí com o uniforme você consegue Pegar a carne, né, também Vou fazer um ensopado lá também Dá pra fazer um ensopado Talvez eu ache que é um ensopado E depois o cachorro, né Pode ser que seja essa Não sei, tem mais cachorro pra alimentar ali Tem? Num beco Tá vendo? Tá vendo? Vou se fazer um ensopado Tá voltando pro baixo Tô aqui Deu certo? Tiro o Draco Algo Cozinheiro saiu lá de dentro Dá pra pegar até a carne agora Acho que eu tô de uniforme também Acho que dá pra eu embebedar ele Ah, o cara voltou pra sozinha Pegou? Mas eu acho que é você que vai ter que usar ela Só que ela abre a porta lá no fundo Ei, não toque isso Abriu a porta? Essa aqui é a chave da torre do relógio Essa chave aqui Você que tá com o uniforme, pega a cebola e coloca no ensopado lá Tá em cima da mesa Tem uma chave aqui Lá da porta Ah, dá no nosso barco Tem dinheiro aí? Pega a cebola aí Tem lá dentro Ué? Por que ele não deixa? Será que é porque eu tô aqui dentro? Tenta de novo Eu consegui pôr a carne lá dentro Coloquei a carne lá dentro Colocou onde? Dentro do ensopado Da panela no fogão Para criar um prato Para criar desse ingrediente Não me enganse agora Eu seria Se as pessoas não me estivessem Estarando com perguntas Não escram Não me enganse agora Eu seria Se as pessoas não me estivessem Pestering me Não me enganse agora Ah, você jogou a carne? Eu seria Se as pessoas não me estivessem Pestering me Com perguntas Não escram Não me enganse agora Eu seria Se as pessoas não me estivessem Pestering me Com perguntas Acho que não É só pôr lá dentro Eu tô conversando com ele aqui Aproveita Eu seria Se as pessoas não me estivessem Pestering me Com perguntas Tem um peixe pra pescar? Ok O resto já tá lá? A cebola você já colocou, né? E... Não Ainda não Tá difícil aí Pegou o peixe já? Peguei E aí quando você entra aqui Ele não deixa o peixe Vamos sair Depois que a gente vai fazer Com o seu padrão Pra esses caras aqui Ah, puxa aí Rapa o cachorro, né? Pra tirar o osso da boca dele Ah, 18? É? Caralho Tá Colocamos Colocamos a carne A flor Pebola Pebola Peixe O alboró Minhas bolhas de tubaína Tubaína? Minhas bolhas de tubaína O alboró O cachorro O cachorro eu falei pra ele Me dá esse osso Ele faz assim Au 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 Churuminga Au 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 Macaco O cachorro me chamou de marcar uma coisa. Livro de missões atualizado. Fiz a carne. Eu acho que a comida era pra dar pra esse cachorro, pra ele largar o osso, né? Uniforme do chefe, pavios de luxo. Galinha de borracha. A comida, se diz, não é pro cachorro? Não dá. Pode ser que não seja aqui, né? Pode ser que não seja em outro lugar. Eu acho que não seja em outro lugar. Um dos outros cachorros. Traz a chave aqui, já abre a... Eu tenho o meu olho. Pera aí, eu vou encher a caneca de um cano aqui. Ah, tem como roubar a bolsa de ouro desse cara aqui se você encher a caneca dele, velho. Podia. Enche a caneca desse cara aqui, você foi embora do bar? Fui, eu coloquei a comida aqui pro cachorro. Tá. Depois você volta aqui e enche a caneca desse cara pra gente roubar ele. Um cara na entrada do bar. Tentando roubar o dinheiro dele. O que que o cachorro fez? Liberou alguma coisa? Ah, eles morderam o cara aqui e deu pra roubar ele. Ah, tô chegando aí. Nossa, mataram o cara. É. Um esqueleto. Que que era esse outro negócio que você pegou? Uma chave? Pacote de jujúva de pólvora. Ah, eu sei o que que tem aqui. Tem vários ossos faltando nesse esqueleto. Ah, a gente precisa achar os ossos desse cara aí agora pra gente poder reviver o cara. Aí... Nossa, tem muita coisa pra fazer, hein? Pois é. O que que você deu pra esse cara aí a cabeça? Uma peixadura gosmenta. Algo fino pode ter ficado dentro. Pode ter ficado preso dentro. Eu trouxe a chave? Ah, do... Ah, eu deixei lá. Vou lá pegar. Vem junto comigo pra roubar o dinheiro do cara. Tem um monte de gente pra roubar o dinheiro aí. Tem um monte de gente pra roubar o dinheiro aí. Então, já rouba tudo. Será que ele deixa você pegar o Grog aí? Ó, um dos ossos do cara é esse que tá na boca do cachorro. Algo pode fazer com que esse cachorro largue o osso. O que eu não sei, velho. Alguma coisa vai fazer esse cachorro largue o osso, velho. Pode ser que seja a galinha. Aquela galinha de borracha. Ó, o cara dormiu, velho. Nossa. Ponto ouro. Esse aqui também, ó. Esse aqui, ó. Pegando aí. Mãe! Pronto ouro. Ponto ouro. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Cante, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. 45 peças já dá pra comprar as galinhas? Acho que a galinha não tá vendo O que o cara falou Tô achando que o cachorro vai largar o osso por causa da galinha Daquela galinha de borracha Examinar macaquinho fofinho de brinquedo Nosso livro de história é 200 Macaquinho em 60 Será que o cachorro Pode ser Do jeito a gente vai ter que tentar de tudo Trouxe a chave pra abrir? Trouxe, aonde que é? Não sei, você quer deixar bêbado de uma vez Essa porta aqui? Não, aqui é o martelo Ah tá Tem mais porta? A gente deu a chave de volta? A chave tá na minha mão ainda Agora não tá mais Aqui tem bolsa 17, velho Esse mecanismo está enterrado Pronto, desenterrou Ah, é o osso do esqueleto É o osso do esqueleto Agora a gente tem que descobrir que a hora é só Deve tá falando no livro lá da missão Deixa eu ver Nossa, a gente já tem 130 já, velho De dinheiro Aí tem que largar o osso Cadê o osso? Eu vou levar lá Acho que a oração é só olhar pro nosso relógio, né Nosso próprio relógio Cuidado São 5 para as 11 Meia noite Tenta colocar esse horário aí Vê que hora que tá indo o teu relógio Porque se eu sair pra olhar no meu relógio já sai da hora É meia noite quanto? Tá Um pouquinho antes do X2 Sei lá Quase meia noite Quase meia noite? Aí, deu certo É no nosso relógio Acertamos E o martelo? Você fez o que com o martelo? Eu deixei ele aí na frente Mas não usou ele ainda, né? Não A gente tem que comprar um pavio Um pavio aqui Você pegou a... Você pegou a mão do esqueleto? Peguei Ah, o pavio que vai fazer acender o bagulho É só... Necessário uma lanterna Eu tenho lanterna Tá, você acha que você vai embora assim, meu amigo? A liberdade, após todos esses anos Ah, o cheiro do seio, o toque da lua É o esqueleto, né? Não, esse cara não vai embora assim sem dar nada pra gente O cara está brigando O cara está chorando por causa do coco, velho Tá lá, vai abandonar o coco dentro da prisão O cara está chorando por causa do coco Tem umas coisas que você só vai fazer por fazer Pelo visto É tipo, só pra dar... Com decoração Então, o coco ficou ali Tadinho do coco, velho Coitadinho do coco Vou comprar... Ih, foi Você já está montando o esqueleto, velho? Eu estou Eu coloquei dois braços O coco, a cabeça e a perna Deixa eu ver um negócio Deixa eu ver se o coco não vai ser a cabeça dele Não, a cabeça tem uma cabeça lá no... Uma cabeça falante ali no barco Porque o coco deu pra pegar É a cabeça, ó Capitão Coco descoberto Ah, então talvez seja Traz esse coco aqui No negócio Eu acho que vai dar pra trocar ele pela cabeça Pode ser Porque ele não quer sair dali Porque ele é tipo Ele é uma decoração especial É tipo Indiana Jones, né? Você tem que colocar outra coisa em um lugar Já assistiu Indiana Jones? Uhum Ei, o que você está fazendo? Eu estava ficando confortável Oh, o cara conversa, velho Se isso é sobre chegar a Threepwood Eu estou É, agora tem que colocar a Threepwood Eu tenho um score para sete Mas primeiro eu vou precisar de algum tipo de corpo Mas não apenas qualquer corpo Um corpo magnífico Certo de obter a minha Coatidão demoníaca Em uma nova campanha de terror E destruição Que massa Oh, é assim que é massa jogar Sem saber nada Você tem que ir descobrindo Ninguém nunca disse Piratas Faz grandes arquitetos Aham E tem gente que só joga usando o guia, né? Uhum Hey Ver todos esses guardas Gostos Me dá uma idéia Se você puder me Um novo corpo Eu poderia pretender Ser um deles E você Perder em um lugar Em um lugar O que você quer dizer? Tem que ter um corpo conveniente Deixando em algum lugar Deixando em algum lugar Deixando em algum lugar Não, não posso Ela começar Parece que está faltando Um parque necessário Vamos ver aqui Tá faltando Só um osso Que está com o cachorro Estão estando em um lado Deixando em algum lugar Me encontre um boneco de fome Deixando em algum lugar Para que eu possa Estradar em um corpo Deixando em seus corpos Com orgulho O que será que a gente vai dar para o cachorro Largar aquele osso Eu acho Eu acho que é os macaquinhos Será que é? Ou o frango, né? Não, o frango eu já Já entreguei para outro cachorro Não, frango de borracha A gente não achou utilidade ainda para o martelo Espera aí O martelo pode ser É o frango O frango Você pegou o martelo? Tinha deixado ele aqui na rua, sumiu? Não sei, talvez ele tenha voltado para... Onde que ele fica? Na cadeia em cima da mesa Na cadeia Não voltou para a cadeia ainda não Tinha deixado ele na rua ali, velho Tinha deixado ele por aqui, olha Uma calçada Ah, tá aqui Se o martelo não... Não destrói isso aqui Não... Ah, 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 ah Eu não acho que isso Estranho Isso não é todo esse Dov Map Shop Não mais E isso significa Que tem limites Para a vida de você E desde que eu não vejo nenhum uniforme Oh, cara Você parece que você está vivo Eu acho que isso significa Você é exatamente um Deus Então diga Tem uma loja aqui Que dá para entrar Mas tem que estar com o uniforme da Governacional Acho que talvez tenha O cara só deixa entrar se for Governacional É, parece que não tem nada É, parece que é o chão com um cario na fondo Utilidade de colar É modelado pela grande contração A lógica de Monque Vestes clairement Pelo agora agora mesmo Eu acho que a hora que chegar aqui, talvez ele fale que dá pra usar. Ah, achei que era pra matar o cachorro. Você tá vendo que tem as gaivotas aí? Cheguei. O cara perdeu uma carga. É pra pular dentro da água? Ah, aqui ó, tem uma carga aqui. Ah lá, cortou, véi. Ah, acho que agora dá pra você tirar o prego. Não, não usa o martelo, não. Que prego? Ah, aqui ó, tem uma... Tem uma... Um negócio pra puxar ela. Aqui em cima. É, porque não é o martelo, não. Talvez seja o martelo depois. Lá debaixo da água não é não. Você sabe usar o bagulho aí? Não. Vai. Um lado pro outro. Ele só vai pra um lado pro outro, ele não desce. Aqui ó. Aqui? Não, vai, vai mais pro lado. Vai, pode ir, pode ir. Mais. Pode ir mais, pode mais. Pode ir tudo. Aí. Eu vou? Aí, agora deixa eu... Descer. Quem é que tá pegando a corda de você? Vai, 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 vai mais pra... Mais pra direita. Acho que agora encaixou, né? Encaixou. Pra subir agora. Como é que faz pra subir agora? Ah, já sei. É o analógico esquerdo. Analógico esquerdo e agora eu coloco ali em cima e depois o analógico direito. Não, eu, 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 eu que subi aqui. Ué, onde que você sobe? É um negócio aqui embaixo de subir. Ah, é você e eu achando que era o analógico. E agora é o martelo? Pode trazer mais pro lado. Pode trazer mais pro lado. Olha, eu desci. Ainda não solto. E eu nem sei onde eu deixei o martelo nessa. Dá pra mexer? Foi no máximo já. É, eu também não consegui mais mexer. Ah, ferramenta necessária para abrir. Deve ser o martelo agora. Ferramenta necessária. Martelo. Aí, pô. É o uniforme. É o uniforme. É o uniforme, não é? É, a gente leva isso aqui lá pra aquele cara que tem o ingresso. Aí a gente vai poder entrar. Só que vai faltar o osso do cachorro. Deve estar lá dentro. Porque esses jogos de RPG é assim. Ah, esse aqui a gente vai entregar pro cara e ele vai deixar a gente comprar peluça. A gente pega a peluça e leva pro cachorro. Hey, that's my cargo. I thought it'd be fish food by now. Looks like I'm back in business. This meet and greet ticket will get you an audience with the legend of Monkey Island. Only one in existence. O ingresso pra uma apresentação. Comprei o macaquinho e vou tentar lá dar pro... E você entrega pro cara e ele deixa você comprar o... Deixa você comprar o macaquinho. Solta esse cachorro aí. Aí, ó. Era isso mesmo, velho. Cadê o osso? Solta esse osso aí, cachorro. Ele fica com o macaquinho na boca. Come aí, come aí, pera aí. Se mantém a... Se mantém intrometido, alguma coicinha. É porque a gente tava mexendo com o cachorro. Tavam tirando o saco. Sim, agora a gente deixa o esqueleto... O esqueleto, eu acho que vai dar o uniforme pra gente, né? Eu acho. Não sei, talvez. Ele tem umas coisas pra comprar. Ou ele vai deixar a gente passar pro outro lado da cidade. Vai conversar com aquele outro esqueleto ali. Não, aquele ali é só entregar o bilhete. Ah, o bilhete a gente já tem, né? Uhum. Vamos ver o que esse cara vai fazer. Vai me colocar na mansão. A mansão é o quê? Olha lá, ele é andando, velho. Que louco. Moeda aqui, velho. A gente deixou passar. Talvez ele abra a porta da mansão, né? O cara deixou passar, já? Ele não deixou passar. É o esqueleto que vai ajudar a gente a passar. E aí, o esqueleto vai ali trocar de turno pro cara e ele vai deixar a gente passar. Pode ser. Vamos ver. Então, você precisa fazer tudo pra conseguir... É, pra conseguir passar. Pra encontrar o cara. Sabe o que me lembrou essa parte do jogo aqui? Lembra o Mickey que a gente tinha numa cidade que a gente precisava fazer essas paradas? Aquele joguinho do Mickey que a gente jogou. Você tá bem, Walt? Isso é estranho. Oh, é... É... Alergias. Você sabe, dos poodles. Oh, certo. Os estupidos mutts quase pegaram um bobo de mim na semana. Liberou. A nossa esquema diabolica está funcionando perfeitamente. Vá para a mansão e encontre o Threepwood. Eu vou continuar a atenção. Aí, ó. Agora dá pra encontrar o cara. Vá procurar o Threepwood. Threepwood é um cara ou é um barco? O que... O que que tava faltando? Mais nada. Threepwood é um... É o navio ou é um cara? Olha aí essa mansão, velho. É que a gente... Faltava comprar coisas, né? Daí se a gente juntar dinheiro, a gente volta e compra. Ó, achei mais dinheiro aqui, ó. 35 é aquele livro de lenda lá. Acho que era Sente Pouco, né? É 200. Ah, você é o grande pirata que nunca viveu. Não é tão rápido, você mutinista mudskipper. É o meu... Você já subiu, já? Ah, não acho que sim. Acabei de bater na porta. Não é hoje, obrigado. É um negócio importante governatorial que está acontecendo. Eu te disse, não há mais autógrafos. Deixe-me alone. Não há mais autógrafos. Você poderia estar quieto? Minha esposa está dormindo. Ah! Olha, Lutechinhos, nós temos companhia. Eles precisam ouvir tudo sobre seus desejos corretos. Mas, caramba, Pumpkin, eu estou ocupado com minhas memórias. Eu não posso ser distúrbida, eu esqueci a minha deadline. Agora, agora, nós não temos que ser rúos. E olha, eles têm um grande brilhante. Não, velho. O louco do mapa, ou você ali, será que eu vou deixar pegar? Bem-vindo à oficina da legenda de Monque Island, meet and greet event. Você achou setenta, velho. Você pegou e deu setenta moedas. Você pegou e deu setenta moedas. Se tiver um bebê permitido durante o evento, por favor, mantenha suas mãos e as costas dentro da mansão em todos os tempos. Os autoridades de tránsito não são responsáveis por nenhuma perdão de propriedade, injúria ou morte, incluído durante a apresentação. A legenda começa aqui, na Ilha de Mele, no dia de minha chegada. Os líderes de pirata imediatamente reconheciam meus talentos naturais. E assim foi o governador Marley, que foi instante saída de suas costas. Unfortunately, there was one pirate who refused to acknowledge my obvious greatness. The ghost pirate LeChuck, who was also smitten with Elaine and spirited her away to the mysterious Monkey Island. Gathering a loyal crew and the finest ship available, I sailed in search of LeChuck's pirate lair. Having single-handedly concocted a powerful root beer to destroy ghost pirates, I cornered LeChuck and gave him the biggest spritzing of his afterlife. I kept the bottle. It's one of my most treasured possessions. Unfortunately, it's true what they say. You can't keep an undead, obsessive, vindictive, demonic sea scourge down. I had to tangle with LeChuck again before finally ridding the world of his evil once and for all. I returned to Monkey Island triumphant, married my beloved Elaine, and we set sail on our honeymoon. Then, uh, um, well, then, um, why can't I remember? And what was with that weird fog, anyway? Did I? Um, anyway, uh, once everyone learned of my heroic deeds, they insisted I become governor of Melee Island. And that concludes your premium meet-and-greet session. Cheers! Thanks for stopping by. Oh, be sure to check out our exclusive merchandise. Yeah, we have gifts for, for the whole family. Oh, and please, leave quietly. My wife is very, very sad. O cara é maluquinho, velho. Dormiu. O cara é doidinho. Vê o livro aí, o que que, o que que deu. Não tá lá, eu acho que ele vai dar, ele vai dar um pulo aí. Prisão renovando. Vamos lá, cara. Ah, a gente tem que achar a galinha de borracha e a poderosa espada pirata. É o que tá faltando a gente pegar. E o livro de história também, tá faltando a gente pegar. 85 peças. Não dá pra comprar o livro de história, não? Os macacos aqui. Cadê, cadê, cadê. Olha lá, olha lá, bicho, eles subiram aqui. Nem deixou eu ver. Os filhos da mãe, nem deixou eu ver eles, cara. Qual é a chave aí? Aqui, aqui, ó. Chave, chave. Que isso, que isso, que é? O baí ainda não era um negócio. O baí ainda não era um negócio que era pra pôr lá, não. O que é que não tem que achar nesse cara? Pô, você achou 86 moedas, velho. Tá vendo? Sim, ele tem que achar nesse cara. O que é que é? Bem, bem. O que já está aí? Uma intrusão desmantilada para uma delusão imensurável. É, a tubainá está deixando vermelha também lá, ó. Viu que tá vermelho? Eu acho que é o chefão. Ele acredita que ele é a legenda de Monque Island. Ele nunca quer sair deste lugar. E é tudo graças a isto. Os piratas em sua preciosa seca. Os piratas, praticamente, triptaram-se para levar-se esta sorte. Eles não podem esperar para ajudar o seu amor, pirata. Mas não é sobre gordo. É sobre a glória. Oh, a glória de Monque Island é um lugar tão especial. Onde, uh, os caras amiguinhos podem durar por toda a eternidade. E, uma vez que esta glória de Monque Island seja restaurada, o cara tem outra personalidade para governar como eu vejo. Então, você vê, eu realmente não posso deixar você estar no meu caminho. E, desculpa, os caras amiguinhos de monque eu tem que ser capaz de guardar por toda a eternidade. Eu tenho certeza que eles vão cuidar de você enquanto eu vou lançar para Monque Island. Eu acho que eles vão se preocupar. Eu vou te dar de mim. Eu acho que eles vão te dar de mim. Eu acho que eles vão te dar de mim. Ah, eu acho que eles vão te dar. É um monte de coisa. Ah, é um monte de coisa. Ah, que jogo legal, velho. Acabou a chute baína, depois a gente vai ter que subir lá, pegar mais. Eu achei que ia ter que ir pro nosso barco. Será? Ah, então vamos pegar mais que baína, velho, porque a minha tá acabando, velho. Pegamos tudo lá em cima já? Dinheiro? Não sei. Ó, dá pra descer aqui. Ah, mas não tem saída. Acho que a tua baína vai dar certinho pra... Tem que comprar o livro, não esquecer de comprar o livro. As lojas fecharam? Deu dinheiro. Deixaram, todo mundo sumiu. Mas tem que matar as cadeiras primeiro. Ó, o cara levou tudo embora. Você nunca veio aqui. Não. Nossa, eu perco um truco aqui, velho. Cê tá doido. Parece que eu morri. Eu não tenho comida. A gente não luteou. Tem uma musiquinha diferente. Cê tem comida? Tem. Me dá uma comida aí. Ô, louco. O titã já ia zoar. Ô! Ó o cara, velho. Eu precisando de comida. Ué, mas como é que faz? Tem que jogar a tua baína fora? Tem. Tem que botar no chão. Aqui. Ah, tá. Banana, velho. Além de você tá dando a comida, ainda eu reclamo, né? Cê desceu? Desci. Ó, fez a musiquinha, acabou o som, cara. Fechou o barco. Fechou tudo. Fechou o barco. O mercado tá fechado também. Será que a gente tem que voltar lá? Pra mansão? Olha o livro aí. Não. Nada de novo no livro. Ó, se você continuar lendo o livro, fala... Ó, livro de história, que é aquele que... Acho que a gente tem dinheiro agora. Falta nove de negócios. Falta nove ainda. A galinha de borracha e a poderosa espada pirata. É o que tá faltando. Acho que a gente tem que voltar lá e falar com o cara. A mulher fala da tubaína. Que é pra atirar nos bichos. Vamos voltar lá. Isso, gasta tudo a tubaína. Só tem mais dois frascos. Vai que vem mais uma horda. Onde você achou banana, velho? Você tinha luteado? Eu já tinha, já. No nosso barco tem comida. Ah, tá. Agora já foi. A volta eu pego. A gente já tem que voltar lá, falar com o cara. E ir embora. É, mas antes de ir embora, vamos ver se a gente compra o livro. Achar mais umas moedas, tá ligado? Não, o problema é que os caras forem embora. Não, mas talvez abra, né? O cara fala assim, ah, você salvou a nossa vila. Enquanto você sobe lá pra falar com ele, eu vou olhar lá atrás. Pra ver se eu acho algumas moedas. Meu jovem. Falar com ele, não. Você já tá aí, já? Aham. Tem que soltar a garrafa, eu acho. Pior que não dá. E aqui, não tem moeda atrás da casa, não tem moeda não. Terminou, não. Então tem que pegar o barco e ir embora mesmo agora. Vê se não tem alguma moeda escondida aí. Se bobear a gente vai voltar aqui depois. Esse aqui é só a primeira parte da emissão. Então vambora, né? Nossa, a primeira parte demorou mais de uma hora. Você pegou o tuba ainda nova? Peguei, mas eu acho que não vou levar não. Tem um monte pra ir nada. Você tá voltando pro barco? Tô. Tá pra voltar por aqui, ó. Só pular na água aí. E nadando. Muito longe. Tô. 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 Olha o cara, velho. O cara nem lembra do que tem um tio na ilha. Eita. A tubaina deu pra deixar no barco? Aham. Então ela vai ser utilizada. Tua utilizada. É, o vento tá a favor. Não, tá contra o vento. Pô, você colocou o áudio na minha live? Colocou, né? Coloquei. Tá, agora eu vou pegar uma comidinha lá embaixo. Quase morrendo. Pensei pra gente ir embora. Cara, e esse bilhete aqui? Acho que esse bilhete a gente tinha que ter usado em algum lugar. Que diz que é tipo um show que vai ter. Vamos voltar pra lá, velho. A gente esqueceu de usar esse bilhete. Eu li aqui. Me... É, conheça a lenda de Malky Island. É, escute as histórias dele de pirata. Vai, você puxou. Não. Acho que enquanto você tá valendo. E compartilhe da companhia. Da sua companhia pirata. Tô achando que é pra gente voltar. Que é pra gente voltar. É claro que é. A gente tem que usar esse bilhete. Não, mas a... A âncora do nada puxou. Pode ser na hora que eu tava querendo ler o bilhete. Pode ter sido eu. Tava apertando o X. Pode ter sido. Como é que você fez pra ler o bilhete? Não tem como. Tem que ler bem... De longe. Oh, aquela parte lá em cima, lá, ó. A gente já foi lá, né? É a do cara. O cara... O cara que tá no farol, né? Ah, dá pra subir lá em cima, ver se ele tá lá ainda. Então, mas a gente tem que usar esse bilhete em algum lugar. Foi a única coisa que a gente não usou, eu acho. Falta usar esse bilhete, cara. Deixa eu ver se tem menos um... Não tem as maiudinhas. Vou pegar minha tubainha lá embaixo. Tá chegando, velho. Será que abriu o outro lado da ilha? É, então... Tá vendo ali, ó? Parece que... Já abriu. Tem lá que tinha nevo. É. Ah, vou deixar minha tuba aí, né? Se quiser eu... Abriu. Não, mas aqui é onde a gente subiu pra ir no velho, lá. É, então, mas depois do velho tem uma... Onde bugava o martelo? Aham. Não lembro o que que o velho falava. O velho falava merda só. Tava delirando já, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Tava delirando. 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 O que? Um navio que você disse? Oh, isso vai ser sério! Não, pior que não abriu. A gente tem que descobrir onde usar esse ingresso agora. O ingresso era só pra gente poder entrar. Entrar aonde? Na casa do cara. Ai, mas ai a gente ficou com ele na mão? Estranho. Estranho. Caiu? Estou infeliz. Só que tem uma parte lá que você tem que cortar caminho. Só que se você tentar cortar caminho eles voltam você. Ai, vou morrer. Vai ter alguma coisa pra gente fazer ali ainda. É impossível, velho. Porque não é pra ir embora. Porque a lorota é essa ilha, tá ligado? Monkis, né? Apesar que o navio do inimigo foi embora, né? É. O... Pirata inimigo. O bar tá fechado ainda. A cidade tá toda fechada. A cidade tá toda fechada. Por causa do medo dos... Pirata. Ah! Tem uma lojinha aqui. Ah, abriu a lojinha. Dubai não é necessário como oferenda. A gente deixou lá no porto. Eu deixei junto com você lá. A loja que tava fechada antes, né? Dos fantasmas. Não consegue correr com ela não, né? Não. Isso. Cai na água. Tá dormindo? Tá chacoalhando, tava mais entretido. Tava mais entretido que me chacoalhando aqui. Não, não. Não. Acho que... Uma velha. Vamos ler o que ela tá falando pra gente não se perder. O poder do Mojo pode voltar ao final. Vamos ver o que ela tá falando. Nós temos muito a conversa. Mas eu sinto que você pode ter um negócio não terminado aqui, na Ilha Mele. Quando você estiver prontado para desistir, volte para mim aqui. Eu vou esperar. Ah, ela vai deixar a gente terminar as coisas. Agora bem provavelmente os cara devem ter voltado aqui. E aí a gente pode ir comprar as coisas que a gente não comprou aí. Tá, a gente precisa de nove moedas pra poder comprar o livro do cara. A gente vai achar essas nove moedas aonde, né? Já lasculhou tudo. Os caras voltou tudo, voltou, né? Ah, tinha essa portinha aqui, ó. Aqui, ó. Ué. Vamos entrar. Ué. Carro. Eu acho que lá na casa do cara vai ter mais moedas. Mas a gente já andou tudo lá na casa dele, velho. Eu achei uma, eu acho. Achei mais uma. Ahoy there, fancy pants. É, o cara aqui tem a espada. A espada é quantos? Não tá à venda, tá escrito. Mas ele vai acabar vendendo uma hora. Tem uma reposição de estoques pra chegar algum dia. Talvez tem que comprar o livro primeiro. Pô, o cara que mandava usar o uniforme pra entrar na loja... A gente matou ele. Então, era aqui, ó. Essa loja aqui, ó. Só que agora não dá pra entrar. Não, essa daí não era não. Era a outra. Tinha um carinha aqui, tá ligado? Ele ficava falando... Era essa aqui, ó. Tá, mas tinha um carinha aí e tinha um aqui, ó. E aqui também é loja, ó. Tá vendo? Só que aqui ele desapareceu. A gente matou ele. É. Nós quase moramos! Não vou falar com ela não. As coisas são certamente mais amigáveis agora que esses guardas gulhos estão fora da imagem. Eu, um dia, esperamos apresentar a nossa tropa. Fui lá ver se achou alguma coisa na casa. E aí, ó. E aí, ó. Supplies do Legend of Monkey Island figurine set... ...are still limited. Pode falar a mesma coisa que esse lugar, ó. Pode falar a mesma coisa que esse lugar, ó. Pode falar a mesma coisa que esse lugar, ó. Eu vou voltar lá no bar. As vezes tem manhadinha nova pra roubar. Vou voltar lá no bar. As vezes tem manhadinha nova pra roubar. ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vai aparecer o... Carinha... É, a mesma coisa... É, cancela. Não dá pra cancelar. Tem que ter ela também pra lá. É tudo igual. Se for pra voltar lá, tem que voltar pra terminal aqui. Pô, né? Começou, sabe? Então, ele pode ter uma longa e significativa com a alma da minha bota. O que não acontecerá se você tomar o tempo para explicar a situação. Mas por que... No final fugiu do barco, né? Não, ele meio tipo só... Só... Ele fantasiou não, né? Envocou as caveiras. Então, mas... Não é esse aí dele. Só, tipo... Só assumiu a forma. O que a gente pode fazer? Só que sem spoiler. Vê depois na própria página do Sea of Chiefs qual que é o conteúdo. Se é uma lorota só ou se são três que nem o do Pirata do Caribe. Então, eu... Não, o Pirata do Caribe tem um monte, ó. O Pirata do Caribe tem aqui, ó. Pirata do Caribe tem aqui, ó. A Pirate Life. Pérola Submersa. Capitões do Ferrado. Irmandade Sombria. E o Senhor dos Mares. Ah, é verdade, ó. Já tá tudo aqui, né? Ó, eu já fiz essa primeira. Eu já fiz essa segunda. E eu já fiz essa terceira. Só tá faltando a quarta pra fazer. E você já fez quantos? Eu já fiz a... Eu já... Já fiz a primeira. Falta a quarta e a quinta. Tem a quinta? Cadê a quinta? Ah, aqui embaixo. Tá no chão. Tá bloqueado. Pra mim... Pra mim dá pra voltar. Não. Cadê a quinta? Ah, é. Tá bloqueado. A gente tem que fazer tudo pra depois abrir ela. Ah, então é aquilo lá mesmo, cara. Só tem... É. Então, do Mook Ice, né? Provavelmente eles vão adicionar depois. só tem aquela primeira mesmo. Eu... Eu acho que a do Piratas do Caribe, eles foram adicionando um tempo, sabe? Eles não botaram tudo de uma vez. Não. E se você vir aqui, ó. Tem espaço na mesa pra mais uns dois livros, ó. Provavelmente eles vão adicionar mais duas. Mais duas e depois mais uma bloqueada aqui no chão, provavelmente, tá ligado? Igual lá. Sim. Tem que terminar as outras três pra... É. Então é isso. Vamos fazer um pouco de... Lível? Deixa eu ver como que a gente tá de nível. É... Minha tripulação, né? Registro pirata. Reputação. Tô com 51, 48 e 38. Eu tô com... O ouro eu já tenho. O mercante eu já tenho. Tá faltando só das almas pra mim. Só das almas, né? Quanto que tá o seu das almas? 38. Indo pro 39. Tá igual quase o meu. 43 o meu. E o seu do mercante? 48. Então a gente termina o seu do mercante. Do ouro você já tem, né? Aham. Então no terminal do mercante... Do mercante dá pra gente terminar com duas... Duas missãozinhas daquela de entregar a garrafa, tá ligado? Sim. Qual que você acha que dá mais? É de entrega, né? Que dá bastante coisa, né? Não sei. Deixa eu comprar aqueles níveis. Acho que o que dá mais nível é o... É o... É o carregamento. Quanto mais nível eu aumento aqui... Mais... Mais da... Mais da dinheiro, né? Mais... Melhora a missão. Nossa, ganhei... Mercador Mestre. Você comprou uma promoção do Mercador Mestre. Carai, ganhei uma conquista, velho. É quando você chega no nível... Pode ser chegando no nível 50. E não dá pra comprar mais. Agora tá travado. Tem que chegar no 55 pra comprar. Tô... Tô por uma de carregamento. A gente faz uma de carregamento que eu acho que já vai deixar eu na metade dos 49. Hmm... Carregamento. Vamos chegar nos 50 no teu hoje, pô. Pra depois a gente focar só nos almas. Carregamento... Ó, tem de... Que isso, porra? Foi você? Carai, velho. Que susto do cacete que eu levei. Que susto do cacete que eu levei. Porra. Ô, tipo... Tem aqui, ó... Uma solicitação ávida do lendário Barry. Entregue um carregamento com um cliente lendário nessa jornada Mercador 200. Um contrabando e um carregamento. Que que você acha que a gente faz? Encarregamento. Comprado. A gente bota aqui na... Na companhia de comércio. Isso aqui é pra bandeira, né? Podia ganhar duas conquistas hoje no jogo. Eu ganhei três. Eu... Acendi uma fogueira à noite. Ah, tô ligado. Essa eu já tenho. E... A de ouro. Vai lá comprar... Vai lá... Pra você ganhar outra conquista, vai lá na mercante lá. De ouro. Cumuladores de ouro. Vai lá e compra o título de mestre. Que você já tem. Eu vou um break. Ah, então você já ganhou a conquista. Aham. Eu acho que eu não. Você espera eu ir lá? Uhum. Onde que é o acumulador de ouro? É aquele... É aqui na praia, né? Acumulador de ouro, né? Ele tá aí na... Uma cabaninha. É, já achei ele. Ah, não. Eu já ganhei, já. Barco tá aí? Calma aí, velho. Eu não tô no barco ainda. Mas eu vou conseguir. Eu vou... Consegui. Pode ir. Ele tem que botar lá pra voltar na missão. Tá. Pô, enquanto você vai navegando pra missão... Eu vou fazer xixi, então. Fazer xixi... Não, coloca ali pra eu voltar. Não, eu já voltei. É... Como é que é mesmo? Carregamento. Aí. Fazer xixi é coisa de gay, né, velho? Eu vou mijar. Pousar o Toalete. Nossa! Aí... Aí já é transe. Eu volto, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É muito difícil de farmar a bandeira a primeira vez. A gente vai ficar umas duas horas e meia só pra farmar a bandeira uma vez. Tá, mas você viu que depois... E as missões delas são muito difíceis. Mas depois você viu o esqueminha que o Dion ensinou? Uhum. Que aí farma rapidinho. Abaixa a... É, pega os negócios, abaixa a bandeira, faz... Os capitães lá. É pegar três missões de capitães, que os capitães farmam pra caramba, parece. Fazer três seguidas, eu acho. Então, você, tipo, pega a missão, abaixa a bandeira, sobe a bandeira, vai fazer a missão. É, aqueles capitães, caçar os capitães, tá ligado? Eu não me lembro certinho, mas tem um esquema. E funcionou aquele dia, deu certo. Só que daí a gente foi dormir, porque a terceira vez que a gente foi fazer, não deu tempo. Mas o esquema funcionou. É, você vê, né? É aqui, ó. É aqui, ó. Vê se tem alguma coisa interessante. Acho que não tem não, né? Só tem uns negocinho brilhando só. É a pista. Mas não precisa, né? Não precisa. Pô, tá fechando o tempo pra chuva, velho. Tá mesmo. A gente vai entrar dentro de uma tempestade. Ó o mar, como que já tá ficando agitado. Mais uma gaivota à frente. Um pouquinho pra direita. É, é só seguir reto agora, a gente tá bem reto na ilha. Tem que dar uma olhada ali, se tem alguma coisa. Se não tiver, é só seguir reto. A gaivota tá um pouquinho à nossa direita. A gente vai ter que ir submerso no navio depois? Sim, vai ter que estar subindo daqui. Press. Ah não, essas gaivota dentro da ilha mesmo. Não, não, não foi essas aí não. É na nossa frente. Ali ó, tá vendo? Ali na nossa frente, a gaivota. Que música que foi essa? Foi música de horror. Foi. Acho que é porque a gente tá... Aquela gaivota ali já é o final. Nossa, tem um monte de tesouro ali, velho. Ah não, velho. Ali merece ir. Onde? Ali na ilha ali, velho. Tem capitão, tem tesouro. Pra dar uma farmada boa. Depois a gente vai lá na gaivota. Você marcou onde é a gaivota, né? É SE, né? Aham. Aquela ilhinha ilhota ali, velho. Tem tipo caveira capitão ali, tá ligado? E já dá uma nas almas. Já dá uma upada nas almas também. Acho que se eu vender um... Um bench nasal, meu louco pro nível 39. Tá quase igual o meu. O meu tá 43. É atrás daquela montanha alta ali. Não lá no fim dessa primeira aqui já tá ligado. Essa aqui? É, onde tem tipo um mini vulcão ali. Tem um monte de coisa ali. Parece que eu vi um baú. Vi caveira. Tem um baú aqui, ó. E tem uma caveira capitão também. Ela vai armar aí. Já vou virar o barco pra ESE. A caveira não apareceu? Não sei onde você viu essa caveira. Nossa, tem mais coisa lá no fundo. Tem uma esmeralda também. Onde você tá vendo isso? Acho que é essa aí que você pegou aí. Caveira não apareceu então? Então deixa quieto. Vamos embora. Vai começar a explodir a saída aí. É, só eu pisar na ilha que ele começa a explodir. É, deixa eu ver se eu for junto ou a caveirinha aparece. Ela tava junto com o baú, tá ligado? É. Apareceu não. Ela tava aqui junto com o baú. Tinha mais alguma coisa, já que a gente parou? Não. Puts. O Paramatov, desculpa aí, meu amigo. Adiós. Adiós, eu pego a... Eu mereço, eu pego a sereia. Vou pegar um baú e uma esmeralda. Eu achei que ia ter capitão, tudo. Ó, se liga que vai ter um... Um gaivota à direita aí, tá? Desligou. Cara, vem aí, eu pego a sereia e não tá voltando não, velho. Deve ter bugado. Voltou só agora, no Siris X, hein? Passou a... Passou a... Aqui na... Da frente. Vou pular. Já achou, já? Aqui embaixo. Ah, então era nas gaivotas mesmo. Me ajuda aqui. Aqui tem bastante coisa. É só ir soltando, só. Aqui embaixo. Aí aparece um safado e... Começa a pegar tudo. Não tem que soltar mais pra frente. O cara passa aí e só vê o loot subindo. Imagina, o cara tá passando o nosso barco parado, os loot subindo. Ele fala, nossa, eu tive a grande sorte. Ele só afunda o barco e... Não, ele espera a gente fazer subir tudo primeiro, né? Pra ele não ter o trabalho de mergulhar depois. Aí, antes da gente subir, ele afunda o barco. Nossa, meu personagem... O personagem não morre, não? Morre. Tô... Tô aqui embaixo. Tô aqui embaixo faz... Um bom tempo. Verdade, véi. Tô demorando pra... Pedir ar, né? Tem uma pólvora. Pólvora não presta não levar não. Tem mais uma caixa lá no fundo. Tem mais uma caixa lá no fundo. Que madida. Pólvora dá dinheiro, cara. Só que tipo... Não presta, né? Não. Como é que acabou? É, tem mais umas coisas aqui embaixo. Cara, não tá pedindo ar mesmo, véi. Que louco. Olha, eu tô aqui embaixo faz muito tempo. Eu também. Tá bugado. Tá bugadaço, véi. Ah, não tem mais nada aqui embaixo. Você já pegou tudo. Nossa, o barco... O barco foi lá pra longe. O barco foi lá pra longe. Já pegou tudo, véi. A peleia. Cara, tá bugado ou é porque a gente fez a lorota que a gente ficou invencível. Não, invencível. Não, invencível é porque eu tomei dano. Não, porque até agora não deu dano de respiração, tá ligado? Bugou mesmo. Bom. Bom pra nós, né? Uhum. Uhum. tem lá. Uhum. Um. 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 Uhum. 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 Um. 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 Não, passou e ficou dois. Só virar um pouquinho. Já vai ter que virar já, pra pegar o... Deixa eu ver se eu vou pular agora. Só vender ali. Falta upar um pauzinho ainda. Não, só vender que vai upar. Um pauzinho que falta? Não, quando vende não upa não. Com certeza. Com certeza. A gente tem que pegar mais uma... Uma gaivotinha aí, só pra dar uma looteada. Mas não precisa baixar, porque quando abaixa não sobe nível. Ah, então tá. Então vamos vender. É que com nível 5 você vende mais caras coisas, né? O 4 já é menos. Vai vender no... No soberano, é, que é mais caro. Cadê a barraca do soberano? É do outro lado, né? Deixa eu ver se tem alguma gaivota aqui perto. Pra gente upar. Pior que não tem. Você ainda vem estourar um vô-bron ali? Acho que dá tempo. Não, ele chega aqui não. E chegar também, pelo amor de Deus. Tá muito longe. Imortalizo hoje, né? Não tem ninguém. A gente não teve nenhum problema de... De uns babacas que querem atrapalhar o nosso jogo. Que ideia, tá tudo fazendo a lorota do... Que a gente fez. Aí esvaziou os naves. É, puxa, puxa, puxa um pouquinho a vença. Abaixa um pouquinho. Você vai fazer aquele esquema do... Claro. Peraí. Espera ai Esse livro ai eu preciso vender Já foi tudo Até eu Vai vender tudo né, até o livro Aham Aí, aí ó, tô falando, vem, vem encher A bandeira? Ah não, tá aumentando o valor disso Não aumenta não A bandeira em si não aumenta não A bandeira é que tipo assim Você vende as paradas, é mais caro, tá ligado? Conforme ela fica mais... A gente valoriza mais ela, ela fica mais cara as mercaderias, tá ligado? Aham A caixa de madeira vamos levar de volta pro barco, ela não comprou A caixa de madeira tem que tá cheia É É É bom a gente ter no barco, quase aparece alguém Deixa eu ver quantas madeira tem, 34 Dá pra segurar um pouco a onda Você quer que eu compre outra missão? Uhum Vamo lá, me leve lá primeiro Não, por que que você abaixou a vela? Vai sair daqui É só ir virando Não, vai não Ele vai bater e voltar Ele bate e volta Tá vendo? Batendo e voltando Tá vendo? Agora vai né? É, pode baixar Agora vai né? É, pode baixar Atalou Eu vou baixando Eu vou baixando Ele vai voltando Você vai virando Acho que agora vai né? Agora vai Pega lá Pega no lanche Vem 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 O que que a gente fez velho? A gente tem que fazer algum barco lá velho. Tem um barco lá que eu to no timão. Não, já saiu já. Sim, mas a gente pegou um mal parco, tá ligado? A gente fez um monte de buraco. Eu subi... subi 49 não, né? Faltou um pouquinho. Não, vamos fazer seus 50 antes de dormir. E daí só vai faltar o das almas pra nós dois aí. A gente vai ficar junto. Daí você tá 38 e eu 43, a diferença é pouca, mano. É só comprar mais um desse e talvez... Já dá os 50, né? Aham, e talvez com as coisas que a gente pegar no caminho já vai dar os 50. É, porque na hora de baixar a bandeira ganha nível também. Se a gente chegar pra bandeira 5 vai dar nível, tá ligado? Uhum. Ô, levanta aí, levanta aí. Chegou já. Pode ir lá. Um ótimo dia para fazer negócio. Sim. Aham... Ela não tá vendendo nada pra mim, velho. Ah não, tá vendendo sim. É que tá vermelho, eu não sei porque que tá vermelho. Qual que você quer? Contrabando de cargas estimadas? Ah, é porque a gente tá na área... Na área de fogo. Tá. Uma entrega exclusiva, um contrato ou um contrabando? Deve ser igual ao carregamento, né? Deve ser igual ao carregamento, né? Acho que não. Um contrato valioso. Embarque um contrabando de cargas. Vamos ali, vamos ali no outro posto ali e comprar. A gente não quer comprar essas aqui não, pra ver o que que é. Não custa nada comprar pra ver. Qualquer coisa a gente cancela. É duzentão só, velho. Vai que dá uma conquistinha coisa diferente. Ah, esse aqui tem que ir lá buscar. Tem que ir lá buscar com o cara. Colocar oito caixas em nome. Ah, isso aqui é facinho de fazer e dá bastante nível. Já vai dar pra gente upar a bandeira. A gente não baixou a bandeira, né? Vai dar pra gente upar a bandeira 5 e é rapidinho fazer. É só achar o cara. O cara tá onde mesmo? Reterret. Reterret. Fala a coordenada aí que a gente já vai. É norte. Norte? Eu acho que não é longe daqui não, hein? É um pouquinho, mas... É de boa. Vou ali pegar alguma coisa pra comer. Tá. Vai lá. Amém. Cuidinha. Vai lá. Scrollou aí, ó. Vou lá, pessoal. Tu tá aqui. Vamos lá. 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 Tem... Tem... ... 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 O herói você não pode morrer no ato. Tem que voltar tudo. Sim... Tô ligado. Eu tô jogando... Tô jogando o Gear 5 no... Insano sozinho. E tô naquela parte da duna do... Da areia vermelha. Que é aquela parte que depois que eles pegam um... Tipo um farol. Tá ligado? Eu tô preso naquela parte lá. Tá sozinho é foda velho. Ô tio, você vai ter que dar uma volta aqui. Com o barco. Com o barco? Beleza. Você tem um sinalizador? Nada aí não? Pode jogar? Não. Mas é só dar uma volta, né? É. Tô indo aí. Noche. Por dude virei só nô é heróico, né? Lá não é difícil, é heróico. E depois vem o Insano, né? depois do insano? Não, o 4 é diferente a momenclatura, eu acho, tem heróico, insano e eu acho que não tem heróico no 4, tá ligado, esse modo aqui, o capítulo é só no 5 aqui, tem lá também? Então, dá uma olhada aí, porque o herói, então é herói, eu vou jogar alguma coisa, herói, 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 isso, isso, dificuldade de herói, que é antes do insano, né? Ah, sei lá, eu sei que eu zerei uma ansi, eu zerei uma ansi do insano, não zerei no insano também não, só que o 5, só que o 5 eu quero fazer no insano, velho, eu comecei no insano, eu vou no insano até o final, porque eu sou o cara que não sai da cachoeira, né? Então, se eu não sair da cachoeira, como é que vai ser eu zerando no insano? Ó, cheguei, é aí mesmo, Josh? Uhum, já tá ali as coisas, pode chegar Ainda bem que a chalupinha dá pra guiar sozinho Não, eu nem consegui achar o negócio Procurei, procurei, procurei Procurei, procurei É Aproveita e já vai pra outro, vai pro outro arpão, já Eu procurei, daí eu só achei pro Xbox, né? Pro controle de Xbox Ah, é, acho que é, que seja pra teclado e mouse Teclado e mouse é bem mais fácil que o controle Controle o cara tem que fazer um... Um lugarzinho que você foi por essa coisinha E aí também não dá É, mas se diz o que é teclado? Cai dentro da água Eu, eu acho que o mouse teclado... Eu não caio com o testigo O mouse teclado, você não precisa fazer aquele marabalismo com a mão, tá ligado? Cara, eu só não consigo fazer aquele girando, mas se tiver pra frente eu já faço de boa já Eu mandei um clipe pra você lá no Twitter, como eu matei um cara lá O cara nem me viu, eu acho Eu fiz tão rápido o bagulho Quando o cara me viu eu já explodi ele É, mas esse que... o que você gira eu não consigo fazer ainda Sabe aquele que você sai girando? Esse eu ainda não... Aquele que você fica girando que nem um louco, velho Aquele lá eu não consigo fazer ainda não Tipo... Tipo, você fica girando na tela Tá ligado? Ué Quando você tá na tela, vamos supor Você tá lá no cantinho da tela, lá no fundo Aí você fica fazendo a on-ball se girando, tá ligado? Você vai e volta, vai e volta Aí a gente não consegue te acertar Porque você fica girando Esse eu não consigo fazer Eu consigo só fazer aquele que vai pra frente Que você pega um corredor estreito E vai pra frente, sabe? Não, mas você sabe fazer em... Você sabe fazer em local mais aberto Em local... Você sabe fazer só com uma parede Você sabe fazer só com uma parede Você... Você... Não, vamos supor Sem corredor Só tem uma parede Você consegue fazer Eu não consigo O... O... O Flash Tem aqui, ó... Então... É isso que eu tô falando Por exemplo... Corredor, beleza, né? Que nem lá da praça As escadas lá Beleza Só que daí chega no centro da... Da praça lá Daí tem uma parte que é mais aberta Você consegue fazer nessa parte mais aberta Você consegue puxar o cover Eu não consigo Aí você puxa o cover Você sai e você puxa de novo Você consegue ficar girando no mesmo... Na mesma parede, tá ligado? Eu não consigo fazer esse ainda Eu já tentei e não consigo, cara Então... É esse... É esse que eu não consigo fazer E é esse que eu acho que precisa ter aquele esquema com a mão mais... Sim... Ter a mão mais... Louca, né? É... 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 O que você já acostumou Já é meio que reflexo, né? Uhum... Mas é muito bom jogar Gears Esse dia eu tava jogando com o Brizado de novo, cara Muito bom, velho A gente entrou no Verso 2 A gente tava se dando bem no Verso 2, hein? O Brizado e eu lá, hein? A gente... Tipo, umas 10 partidas a gente ganhou umas 7, tá ligado? Só perdemos 3, só Ah, eu acho que se você e eu jogarmos... A gente vai ser difícil perder alguma no Verso 2 lá Aquele dia a gente jogou... A gente perdeu uma partida? Duas? No máximo E olha que a gente jogou pra carai Então... A gente jogou pra carai E o 2 versus 2... A parada é... É x1, né, velho? É isso que é foda, né? É um x1 Tipo, não... Tipo, não tem 10 players ali É... É 2 contra 2, cara Morreu... Já era... É... Então... Assim... Ou naquele mata... Um contra todos Porque ele vai muito na estratégia de cercar Eu sou assim... Eu sou muito na estratégia de cercar o cara, tá ligado? Matar um e depois cercar o outro Aí quando é um contra todos que é sozinho É, daí é sozinho Não tem, né... Como cercar nada Daí já... Já sofre Daí você tá sozinho, né? É... É... Eles marcam... Eles marcam... Porque a... A ideia é o quê? É dois caras chegar... É um matar você... E daí o outro ficar com a sobra, né? Acho que a ideia é essa... Os caras tão aí online? Daqui a pouco a gente vai terminar de fazer... Então... Daqui a pouco a gente vai terminar de fazer aqui a... Mercante de 50 do... Do flash... E... Sei lá... Se os caras tivessem online a gente podia fazer um pouquinho... Pegar um pouquinho... É... É... Que hora que você entra amanhã? É... Tarde, né? Que vocês costumam entrar, né? Um pouco... Nossa... Ô, você virou viciou no GTA... Ah, GTA é bom, né? Sim... Aham... 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 Desculpa... Ahahahahahahah... Os caras tudo burguesaão de volta ao voador ... E num se a estudo pobre... Aham, vocês ficam doidos. Oi, vocês já fizeram aquela de... a gangue pobre de cercar o rico? Tá um cara sozinho, vocês cercarem o cara sozinho e fizeram isso ainda não? Não, o online desse... eu nunca joguei online, assim, pra dizer que nunca eu já entrei no online, já joguei um pouquinho. Jogar, jogar, eu nunca joguei, tá ligado? Mas deve ser divertido sim, velho. Deve ser divertido pra caramba, ainda mais pra galera, né? Você joga Flash GTA V no online? É, eu já joguei já, mas... Vamos um dia fazer uma gangue? Gangue dos pobres. Eu tô com aquela mesma conta que eu joguei... Aquela grave? Ah, é a live, né? É essa conta que você joga aqui, não é? Flash? Aham. E aí, como eu uso... o Cloud, né? Aí fica a começar com... Vamos entrar um dia... Aí, aí se o... se o monstro estiver online, a gente chama ele também. Não molho tecido, não. Não? Não, eu molhei a planta. Não molhei a planta. Não molhei a planta. Aqui veio... veio água no tecido. Polô. O Gears é muito bom. Eu entrei pra jogar com o brisado e a gente jogou 3 horas, velho. A gente entrou pra jogar só um pouquinho e acabamos jogando quase 3 horas de Gears. Eu... Sim... Ô moço, sabe o que que é a parada? Se a gente foca no Gears, a gente não joga mais nada. Então... Que nem você já fez Master em tudo. Eu já fiz Master no Verso 2, tipo... Tem que parar mesmo. Porque se não parar, velho, você fica só jogando Gears, tá ligado? Ah... Sério? Aham. Só que tá parado. Ah, velho. Não, vambora, velho. Eu não quero perder a bandeira, não. E... Os caras... Os caras podem... Ter mais habilidade que a gente. Vambora, ô... Vamo pra outro... Tipo, oxe. Pô... Então... Se quiser dar uns tiros, a gente dá. Mas depois a gente vai embora. Vou passar de lado e se dá a tira. Tá. Chega... Chega ali e a gente... Jogar tudo aqui. Se conseguir... Eu vou pôr de lado pra você atirar, você atira. Se os caras... For viciados, a gente pisar. Pôr de ladinho. Vou pôr de... Vai. Vai dar pra atirar daqui. Vou subir as velas um pouco. Tão rápido. Podia ter chegado mais perto. Não, mas eu acho que daqui... Eles não tão no barco. Eles não tão no barco. Não, mas daqui chega, pô. Eu tô... Eu parei o barco? Eu subi a vela? Não. Vamo, vei. Os caras que levei, a gente já tinha... Ficou ferrado. Os caras que levei, a gente já tinha futei ferrado. É. Atira em baixo. É... E onde você atirou? Em baixo? De cima não adianta não. Atira aí embaixo? Essa aqui que eu to jogando é de fogo, tô jogando no meio da bomba Se não for de fogo atira em baixo Eu também não tenho bala Falou monstros, amanhã tarde eu dou uma passada ai pra gente ver se tem gente online Dá pra atirar mais em baixo disso ai Mas que o Gears é bom, é bom Gears é bom demais Pô, aquela Paola, você conhece ela? Aquela que eu mandei o vídeo lá? A menina joga pra carai, velho Por que toda mulher joga bem Gears, velho? É, aquela que eu te mandei o Licozinho Não é o primeiro cara que... Primeiro cara que eu mandei eu acho que não jogava porra nenhuma, né? Que eu matei Tanto que foi fácil matar ele, mas ela é difícil aquela Paola Paola não sei o que lá, velho Pensa numa mulher que joga bem Vamos ali entregar rápido Nossa, incrível como que mulher joga Gears, né velho? A maioria, né? Tem, tem que ser aqui Sério? Tem que ser aqui no normal, tio Tem que ser aqui no normal pra entregar isso Ah, ela é meio que profissionalzinho? Aham Como que é? Riona? Eu nunca joguei com ela, acho que ela não joga mais personalizada, né? É, Riona o nome dela? É, Riona o nome dela? Rabena? Eu nunca joguei com ela, nunca Ela deve jogar outro modo, né? Tô obrigado pra não cair com o tecido na água, cara Tá O barco tá virançoso, né? Cair com a planta Cair com a planta A planta não tem problema não, né? Ela é brasileira? Ravena, cara Essa Ravena, eu nunca vi ela, velho Num lugar nenhum Deve ser só personalizada Faz? Também faz live? Por que que o barco tá andando, velho? Por que que o barco tá andando, velho? Então a Giz é só a ponta do Iceberg É, ela tem muito tempo jogado Mas a proporção de tempo jogado dela é bom, né? Porque tipo assim Ela tem quase mil vitórias Ou mais de mil vitórias No versus Dispon... Ah, é disponível, né? Tempo disponível Ela joga no PC, então? Ela joga no PC, então? Flach Flach Hum Essa caveira entrega onde? Mas é... É... É aquilo que... É aquilo que vocês falou aquele dia, né? Do negócio do controle, né? Vamos lá. É. A Giza? A Giza toda vez que eu tô jogando, eu entro que ela tá online e ela tá no Gears. É só Gears, parece que ela só tem Gears aí. Abaixa aqui, ó. Ah, o dia que tiver personalizada ela tiver jogando, você me avisa. Pô, eu ganhei dois livros no Mercante, você não ganhou nenhuma, não? É. Eu ganhei metade do 49. Quer tentar mais ou tá tarde já? Tanto faz. Então compra você uma missão agora. Pega uma descarregamento que é rapidinho. Tá. Cê vê, cara, as meninas sabem jogar Gears pra caralho, né? Tchau, meu amado. Carregamento, né? Cê falou? Aham. Pô, aquele dia que a gente fez uma personalidade... Personalizada que o Flash jogou, tava legal, véi. Tava divertido. Cê deixou o Jill ganhar, véi. Não, véi. Bicho, agora não esquece nunca mais, véi. Eu não vejo o Jill desde que ele ganhou. É, não. Agora virou estrelinha, véi. Ele tá se remoendo, falando eu ganhei, eu ganhei. É, virou estrelinha. Ganhei do Monster, né? Não deixava, não pode. Cê se escondeu lá. Não veio dizer, não veio dizer que não deixou. Cê se escondeu lá, tava tipo umas 15. Tavam umas 15. Tavam umas... Então, então. Então, porque daí quando ficou 47, 47, daí fica fácil mesmo ele ganhar. Porque daí fecha a dor, que nem aconteceu lá. Eu fechei em você, ele foi lá e buscou a kill. Cê me matou, ele buscou a kill, o robô tipo a kill, né? É, sim. Não, e ele pegou, ele roubou uma kill que tava eu e você disputando. Ele chegou por trás e te... Aí foi que ele ganhou, tá ligado? Foi diferente? É que a gente... Tava eu e você disputando, mas aí ele ficou com a sobra, tá ligado? Fih, eu acho que você já tinha levado o tiro e ele só chegou e deu um tiro e já era, né? E ele te matou. Não, tem que deixar a gente ganhar na raça, monstro. Tem que ser quando você chegar e falar, putz, os caras ganharam de missus, filho da puta. Ah, eu... Assim, se for com a gente, é, se for com a gente pode ganhar de 50 a 10, véi. A gente não liga, tá ligado? A gente fica bravo, mas não liga. Porque quem não vai ficar bravo de perder tudo? Não, não fica bravo. É, eu fiz isso uma vez, eu me arrependi. Eu entrei numa live do Dof, pra Killer Stink, né? Era, e todo mundo jogava mal. Aí eu tava, eu ganhei 5, 6 seguidas, assim, daí eu comecei a perder de propósito. Mas eu achei que eu, depois, eu não sei quem foi que falou, se foi o Diego ou o próprio Dio. Véi, chegava e começasse a ganhar, até os caras falavam, ó, você tem que sair, você tá ganhando demais, tá ligado? Aí eu fingi lá, que deixei o cara ganhar, assim, tá ligado? Nem devia ter feito isso. Eu me arrependi depois. Que acha que ganhou mesmo, daí. É... E foi o pior, tipo, era o João, que hoje os caras nem conversam mais com ele, que ele é meio doente mental, tá ligado? Eu deixei ele ganhar, tá ligado? Aí depois eu fui jogar com o Lordinator, e eu já tinha ganho mais 3, né? Esse Lordinator, ele é muito folgadinho. Mas daí eu deixei ele ganhar também, tá ligado? Não sei porquê, devia ter jogado pra valer, tá ligado? Pra não deixar ganhar. É isso que eu me arrependi. Não, não pela, pela galerinha lá, mas é por causa desse Lordinator, tá ligado? Aí ele ganhou, ficou todo cheião lá, né? Eu falei, ah, velho. Deve ter jogado sério. É. Porque ali da galerinha que tava jogando, eu acho melhor, assim, não é ser metido. Porque eu tinha 7 dias de jogo, ali é tudo meio casualzinho, né? É claro que se eu pegar os profissionais lá, eu vou levar fundo, né, velho? Mas ali naquela galera casual. É. É. Só que daí... Aí eu senti que eu era o melhor dessa... Eu achei que não seria, né? Porque os caras estavam tudo, né? Vamos jogar, cair, que não sei o que, que não sei o que. Os caras jogam, daí eu ganhei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E fácil de ganhar, tá ligado? Aí eu falei, ah, não, deixa o João ganhar agora. Daí o João ganhou de mim, cortou a corrente. Aí, você perde, você volta pro fim da fila lá, do telespectador, né? Aí quando voltou a minha vez de novo, eu ganhei quatro. Daí veio o Lord Nathan. Aí eu deixei, eu falei assim, não, vou deixar ele ganhar. Mas assim, na bobeira, porque eu não tinha treto com ele nada ainda na época, sabe? Achei que os caras eram gente boa, mas esse Lord Nathan é um fusão do caralho. Aí eu não devia ter deixado ele ganhar nem fudendo, velho. É. É um... Eu penso num cara bosta, é esse cara, velho. Esse cara aí só faltou um Playstation pra ele ser completo. É um bosta, velho. Esse... Esse não é questão de ser chato, é... O cara é muito... Ele acha que ele é o cara que sabe tudo, tá ligado? Ele acha que é o cara da tecnologia, o cara que sabe do jogo, o cara que joga muito, tá ligado? Mas na época que... É, não deu pra mim, né? Tipo, eu deixei o cara ganhar, ele tava se achando que ele ganhou do mim, tá ligado? Mas na verdade eu deixei ganhar. Daí, foi aí que eu comecei a pensar, pô, esse cara é meio esquisito, velho. E tipo assim, o João ganhou, ficou na dele, tá ligado? O Dolph ganhou, ficou na dele. Ele ganhou, é... Ganhei, 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 caralho, porra. Toma no cu, mandou até tomar no cu, tá ligado? E eu falei, ué? É, daí tipo assim, eu falei, ué? Falei, porra, velho. Aí depois eu comentei com o Dio de Fossil, eu ia ter ganhado todas, velho. Até os caras te expulsar da sala. E aí na próxima vez que tiver uma oportunidade, eu vou fazer isso. Vamos supor, se o Dolph fizer um de Gears, com certeza é tudo casualzinho lá, né? Só joga personalizado e daquele jeito do Serjão, né? E eu vou entrar, vou arrebentar, velho. Não vou segurar, não. Vou chegar arrebentando mesmo. Pô, e se você entrar, você entra arrebentando. Não faz o que eu fiz, velho, com o Killer, tá ligado? Arrebenta, velho. Deixa os caras te expulsar da sala, que nem o... O Dio falou. Não, por isso que eu tô falando pra você. É, por isso que eu tô falando pra você. Não pode mais ter dó não, porque senão os caras acham que jogam muito, tá ligado? E na verdade é você que deixou o cara ganhar, tá ligado? Não pode ter dó não, velho. Aí você fala assim, ah, os caras vão me expulsar da sala, eu não chamo mais pra jogada. Mas daí não é amigo, monstro. Se fizer isso. O cara não é amigo. Pão no cu. A gente tem... Tem o Marginal, que tá jogando no PC. Cara, ele... Uma vez ele... Porque ele vê tudo que a gente posta lá, né? E a gente tava naquela época de buscar o ranking, né? E eu tava postando aqueles clipezinhos de on-boss que você me ensinou, né? Que eu tava conseguindo fazer. Eu te passei até alguns depois, né? Pra você ver. Era bem o início lá que você me ensinou, lembra? E eu falando, tô subindo no rank, tô subindo no rank. Daí ele começou a postar uns clipezinhos de on-boss. O on-boss dele era em... Lenta, velho. Sei lá que tipo de on-boss é aquele. E apertando... Não, o stick é... Não sei, velho. Se é a manha, o que que é. Porque toda jogada que ele fazia, ele apertava o stick, velho. Todo. Todo. Coisa de... De... Aquilo ali, um... Acho que dois controles por mês, hein, velho. Por isso que ele já mexe com manutenção de controle, né? Já um controle, velho. É, porque... Você tá doido, cara? Toda jogadinha que o cara faz, o cara aperta o stick, velho. Uma hora ou outra, aconteceu um acidente, beleza, né? Mas toda hora, velho. Todo clipe que ele mandava, ele tava apertando o stick, cara. Não, porque uma hora ou outra pode até acontecer. Se vai girar muito rápido, de repente aperta o stick, né? Não acontece. É um acidente. Agora, ele não. Todo jogo... Tipo assim, de 10 clips, 10 apertando o stick, tá ligado? Porra, daí... Aí não. Aí tem coisa errada. Soca, velho. Ele acha que fazendo força, ele vai girar mais rápido. Eu acho que na cabeça dele, tá ligado? Deixa eu apertar aqui o controle que eu vou girar mais rápido. Bicho, não tem nada a ver, velho. Mas tem gente que é assim, né? Que jogo de corrida, por exemplo. O carro tá virando, mas não vira mais. Mas ele continua virando com o controle, fazendo força. E é os caras que arrebentam o controle, né? É. É os caras que vivem arrebentando o controle. Pra ele não... Pra ele não... Pra ele não estourar. Aham. Ah, o LB é um problema de engenharia, né? O meu RB do Xbox One eu troquei uma vez. Porque ele queimou. Entendeu? E jogando o KI. Porque o KI você usa muito o RB e o LB, né? Mas não foi quebrado. Ele queimou. O mecanismo dele queimou, sabe? É ali que a gente vai parar? É, ali não é aquela aí, né? Tá. Tem que achar a chave. Uhum. Não vai dar a frente muito. O... O Flash... O Flash, ele tem a mão leve. Ele não é de quebrar controle, não. Mas os irmãos dele, bicho. Jesus Cristo. É tudo mão pesada, cara. É, ela não... Ela não mede a força que ela tá apertando. É. Eu... Eu... Por sorte, cara. Eu jogo de boa, assim. Bem... Bem levinho. Eu jogo bem levinho, sabe? Eu nunca tive problema de quebrar controle. Teve só esse RB mesmo, que foi o mecanismo que queimou, sabe? Não foi nem o controle que quebrou. Nossa. Nossa, velho. Eu acho que o... Que o Flash aí, de tanto ele vinha aqui em casa, eu acho que ele se... Ele meio que se policiava, né, Flash? Aí você acabou virando mão leve no controle, né? Que eu chegava e falava, ô, não precisa apertar o anódio por tão forte não. Controle não podia... Podia encostar com a mão suja, não podia. É. É, o Flash conhece, conhece aí, ó. Você limpou a mão. Tipo, ele... Criança, saca o que é, né? Ele não é criança agora, é adolescente. Como é quando ele vinha aqui, tá ligado? Aí ele comia o salgadinho e tal. Eu falava, ô, limpou a mão? Limpei, tio. Aí eu senti que ele tava jogando com muita força. Eu falava, ô, não precisa apertar tão forte o analógico não. Ele é vinho. Lembra? Você acha que eu falava? É, porque eu era criança, né? Daí eu ficava, tipo, ficava numa fase tensa e tal. É, vai devagar e... É a força normal. E hoje ele tem a mão levinha. Não, ele tem a mão levinha hoje. Ele não quebra o controle não, velho. A mão dele é levinha. Ah, ele... Tipo, ele tem o switch, né? Aí, tipo, ele de boa, mão levinha. Aí foi... A minha sobrinha foi jogar, tipo... Aí tem todos os analógicos, né, Jorge? Ah, os analógicos do switch são tudo de foco. Mas foi quando você passou pra tua irmã jogar, né? Lembra? Aham. Enquanto você jogava, ele tava bonitinho, velho. Daí a irmã dele também era criança, tá ligado? Eu preciso pedir a devolução, o negócio, porque o meu controle é da época antiga. Só que eu preciso de um comprovante de conta, pra provar que ele é antigo. É, daí eles mandam um controle novo. É porque pode ter sido nem culpa da Vitória, né? Pode ter sido de fábrica, né? É porque o controle do Midian Switch, todos os antigos dão drift. Que era o drift. Todos os antigos são da época antiga. É que a mãozinha pesada dela também ajudou, mas pode ser que seja de fábrica. E a Vitória não se cuida, não. Porque toda vez que eu pego o controle lá embaixo, tá surto. Mas é, velho, é aquele negócio que você teve, você teve eu ali, né, policiano. E ali não tem ninguém policiano, né? Então vai pegar sujo mesmo. Vai por força mesmo, né? É normal, cara. Se não tiver alguém policiano, tá ligado? O controle ficou haggard, tá ligado? Não, é criança, velho. É criança, não tem ninguém policiano. Pra ela é normal pegar daquele jeito, tá ligado? Não é culpa dela. Eu lembro quando eu era criança, tipo... A mãe tinha que toda hora falar, você comeu, limpa a mão. Porque senão você não limpava, velho. Uhum, você não limpava a mão. Você lembra o Josh? O Josh é dessa época ainda também. O monstro que, tipo, a gente comia a mão e falava assim, Já lavou a mão? Ou antes de comer, lavou a mão? É, porque a gente não... A gente... A criança, ela só vê a comida... Ah, eu quero comer, eu quero comer. Ela comeu, ah, agora eu vou fazer outra coisa. E não lava a mão. Então tem que ter alguém ali falando, ó, lava a mão. É natural do extinto. Extinto. Aí tem que alguém tá policiando ali, na calma, na educação, né? Sem ser grosso. Se for grosso, a criança já... Aí piora, né? Parece que o trauma. Piora. Eu nunca fui com você, não, né? Eu lembro, não. Não. Eu sempre fui de boa. Caralho, joga só não lindo. Não lavou a mão, caralho. Meu Deus do céu, que calma, você não lavou a mão. Eu lembro que você vinha com o pote de salgadinho e falava, você não ia querer comer? Eu falava uma coisa. Aí você voltava e pegava um papelzinho. E trazia o pano. É, um papelzinho, um pano, né? Aham. Mas já pensando, né? Que o controle ia escorregar depois. Aí era tipo assim, ficava o potinho na cadeira, eu botava a mão. O pano do lado. Passava a mão no papelzinho. Não, e eu tive sorte também dele ser educadinho, né? O Flash sempre foi educado, sabe? Porque tem gente que não é educada, né? É, tem umas que é embaçada. E o Flash, ele sempre foi muito educado. Deus deu essa habilidade pra ele de educação, de respeitar o... Mais velho, né? Uhum, princípio básico. Respeito. Até hoje, graças a Deus, cara. Um respeitoso pra caramba. Às vezes tira um sarro meu aí, mas eu já tá liberado. Já pode. Eu tava de mochilinha e não tenho o que fazer. Eu tô de mochilinha aqui agora. Eu tô conversando com o monstro e ele tá fazendo tudo. Vai lá, vai lá. Alô. Alô, monstro. Até amanhã, se a gente se encontrar amanhã. Ou se não, se final de semana que vem, né? Fazia tempo que não aparecia esse pessoal conversando. Palos pretos, palos pretos, palos pretos. Olha aí o pôr do sol. É pôr do sol ou nascente? Agora eu tô até perdido. Acho que é o pôr. É o pôr do sol, né? Tava de dia, é verdade. Tá descendo, agora deu pra ver. Não tô vendo nenhuma, velho. É aquela do submerso de novo? Aham. Tem uma ilha ali na frente, grande. Bem grande. Pô, é antes desse. Você viu que as mercadorias lá subiu bem o nível da bandeira, velho? Aquelas que a gente fez com aquele cara? De achar o cara? Ali é. Não, eu acho que aquela alheia é do poço. Não, aquela alheia é do poço. Será que a gente tá no caminho certo? Ó, tem umas ali pra trás, ó. Vamos ver. A gente passa ali no poço de... Se tiver alguma coisa. Se não tiver, são aquelas ali pra trás. Na esquerda, né? Não, direita, nossa. Eu acho que é, velho. É aquelas ali, velho. Que não tem mais. Eu vou... Eu vou pular e você vai dando a volta. Eu vou dando a volta. Eu tenho quase certeza que é aquela ali. É. Se bobear, já é o barco, né? É, é o barco. Eu acho que é... Eu acho que já dá... Ah, não. Essas caixas de tecido que você pegou eram naufrágeis? Ela ajudou a upar bastante a bandeira. Eu acho que vai dar bandeira 5, hein? É, eu acho que é o barco, né? Apesar que tá perto da ilha, eu nunca vi o barco tão perto da ilha assim. Você já viu o barco afundado perto da ilha assim? Não, deve ser sim. É bem... Bem daqueles passados. Primeira vez, velho, que eu vejo tão perto de uma ilha. Pode... Pode segurar o andar, velho. Olha o céu, cara. Você tá ligado que o céu foi... Escaneado, né? As estrelas. É, tá aqui, ó. É aí mesmo? Tá. Para o barco, pode soltar a âncora e subir. Vai um pouquinho mais pra isso, tá? Que arco que tinha soltado. Tá bem. Tá bem. Vai à esquerda? É. Não é tão longe, não. Porque se subir ali onde você tá, dá pra pegar com o arpão. Pode ficar aqui mesmo. Vamos lá. Será que tá bugado ainda? Por favor. Tá escuro, né? Escureceu. Rapaz, parece que tá longe, minha mãe. Mas é até bom o barco não ficar muito perto dele. Porque se aparecer alguém ali... Não vai saber onde a gente tá. Ah, se alguém ia afundar o nosso parque, a gente vai dormir. É, se alguém ia afundar o nosso parque, a gente vai dormir. Não, daí ia dormir, né? Sacanagem. Não, se eu afundar o nosso parque, a gente vai dormir. Porque é a última jogada nossa, né? Só pra você tentar fazer os 50. Acho que não pega. Se não pegar, na próxima você já pega. E aí você vai ganhar a conquistinha do mestre, né? Não, não pega. Não, o 50% pega. Então você já pode fazer a conquistinha do mestre, que é comprar a façanha de mestre. Aham. O que eu tô pensando aqui, acho que não vai pegar a bandeira, assim. Ah não, a bandeira não... O nosso negócio é o 50 teu aí. Fecha o livro do cara. Ainda não. Tô aqui embaixo. Tô fazendo a... Tô catando lá na parte de baixo também. Parece que vai dar nível 5 sim, porque você catou aquele naufrágio. Qualquer coisa, a gente... Pega uma pólvora que tem aqui. E a pólvora sobe bastante o nível. Pô, tá bugado ainda, velho. Eu tô respirando aqui até agora num... Pô, eles mudaram, né? Deixaram agora livre. Ah. Faz sentido, não. Muito tempo. Achei o livro. É manifesto? Isso. Porque até agora eu não precisei pegar... Respirar nada, não. Mas tem 3 pólvora que vai. Então, ela sobe o nível, cara. Da... Da bandeira. Ah, a gente nem vai precisar. Tem 3 cá, a gente tem. É certo. Aqui embaixo tem mais nada, não. Tem só uma pólvora se precisar. Subir nível. Faltou um pouquinho. Pega ela aí. Mas e as 3 que tem aí? Não, nem precisa levar pro barco. Só pega ela na mão. Deixa eu pegar. Não sobe nível, não. Subiu, não? Não. Mas acho que a hora que for pro barco, vai... Deixa eu pegar aqui, vamos ver. Porque... Quando pega aqui embaixo, não sobe. Tem que soltar ali... Aqui fora. E os tubarão também não veio, né? É, eu tô sentindo falta de tubarão hoje também, velho. Ah, mas... Chegou a sereia. Tô escutando a música. Ah, eu mandei a pólvora pra cima e não aumentou o nível, não. É. O negócio é fazer 50 teu. E se foda a bandeira. Será que o Warpump chega aqui? Não sei. Eu chego mesmo, cara. Cara, eu vou tirar essa pólvora daqui, tá? Levar ela pra longe. É. Nossa. Se tinha alguma sereia perto, morreu. Caralho, a sereia tá fraca, velho. Nossa, acabou de explodir. Acabou de explodir ela. Pô, você passou por cima de um monte de loot, cara. O barco. O barco tá em cima de um monte de loot. Tô vendo, mas... Tá cheio de... De bicho, eu acho. Vou pegar com a mão, mano. Ih, rapaz, comi um peixe cru. Fodeu, eu vou vomitar a roda. Manifesto. Isso é importante, né? É. Fijão, tá me apaixonado. Nossa, que porrada que o cara me deu. Acabou? É, é se... Eu vou tirar essa pólvora daqui, tá? Ah, já que tá aqui, deixa, né? Não, pode tirar. Não, pode tirar. Deve acertar. Ou coloca lá em cima, pelo menos. É, porque é cinco mil, né, velho? Uma pólvora. Cinco mil não, mas deve ser uns milhão. Já tem um caminho, já? O peixe tava frito, velho. Tive sorte. É que eu peguei no... No naufrágio, tá ligado? Tava frito. O cara deixaram... E aí, trouxe. É. Ali é um forte, é logo depois do forte, né? É. Eu só vendei... E dormir. Ah, e fazer a sua conquistinha de mestre. Se você comprar... Jornada, só. A lenda, se não me engano, tem um ritual. A gente tem que descer lá no bar, hein? Lá naquela parte de baixo do bar, sabe? Subterrâneo. Uhum. E lá... Lá que a gente vai virar a lenda. Conversar com o cara lá. É o cara que exige que a gente tenha... Ter nível 50 pra ver... Pra nomear a gente como lenda. Rebelde amaldiçoada. O que você nunca tinha visto? Plan... Planberts? Você nunca tinha visto? Não. A lorota. A rebelde amaldiçoada. Atualmente a ordem das almas pode ajudar a localizar o terrível Senhor Esquileto. Que eu sou um ídolo quebrador de neve. A gente vai fazer ela então a próxima vez. Vai faltar as almas pra gente... Opa, né? Uhum. É a próxima ilha. Aquela grandona lá? Aquele pico enorme? É. Olha o tamanho daquele pico, velho. É um dos mais altos do jogo. Qual que é o nome da ilha? Um dos mais altos, velho. Um dos mais altos é... Ó, ele quase toca nas nuvens lá em cima, velho. Que nem o Dio. Eu peguei esse... Cê tá doido do Dio, velho. Quando a hora sai, cê tá doido. Depois é tu cai e gira lá de São Paulo. É aquela barraca lá na frente, né? Vai usar o elevador? Então vai parar lá do outro lado. Uhum. Pode ir parando, velho. Levantei tudo. Caixa de madeira não adianta levar. São só 34. Peraí. Dá pra encher quanto barco? 34 com... 37. Vamos ver se lá dentro tem alguma coisa. E se tiver mais alguma coisa aí... 50. Deu 50. Puxa ela aí. Mais algum tesouro. Tesouro não tem mais não. É só caixa de madeira, mas você me ignorou. Eu tinha apertado o negócio. Desenvolou o push. E eu lá esperando que nem um doido. Nem vou falar pouco. O pouco é muito forte. Aí ó. Caixa de madeira vendida. Saúde. Tem que baixar a bandeira também. Não esquecer. Deu nível 5, cara. A bandeira foi aquele... Naufrágio lá que você pegou. Senão não ia dar não. Ah, tem a pólvora também. Vou lá pegar ela. Ah, é bala. Deixa eu ver se dá pra encher bala. Você tem bala na tua mão aí? Não. Mas tem... Ah, não. Tem. Quantas? Mas tem 30 no banco. Tem 30 lá? Então eu não preciso da sua. Peraí que eu vou vender a pólvora. Pega a pólvora. Nossa. Consegui. Quase fui pro nível 51. Show. Antes de baixar a bandeira, vende a pólvora e deixa eu vender a caixa de munição. O barco virou tudo. 44. Não. Eu tava encher na pólvora. A pólvora não, a munição. Coloca lá na frente do barco. Eu consigo... Ah, o que você pegou? Não tá cheio ainda. Faltam seis. Você tem seis aí? Então enche. Eu tenho. Exatamente seis. Então enche aí. Faltam exatamente seis. Você gosta de usar o arpão? É bom pra usar o arpão? Vê se você consegue me pegar aqui pelas costas. Opa. Aí, garoto. Eu tinha essa? Só. O cara é bom mesmo no arpão, rapaz. Me pegou lá em cima. Ixi. Pegado no arpão. Vendeu tudo? Só baixar agora, né? Baixar e... E... E comprar o teu... Aí, comprar a melhoria. É. Aí você vai ganhar mais uma conquista rara. Ué? Ué? Dez mil? Você ganhou dez mil? Duas vezes cinco mil é dez mil. Eu não ganhei dez mil não. Você está a pensar nisso? Você está a pensar nisso? Não, só vai dar a conquista nos 75 É, que era o que o Jill queria né Uhum Mas então tinha que dar os 50 pra você de conquista Você tem que ficar comprando até na última Você pegou? O que? Não, eu comprei até na última E quanto que era a última 50? É E não ganhou a conquista? Dezessete mil? Comprar melhoria? É, dezessete mil é depois das 50 né Aham, dezessete mil é 450 Então você tinha que ganhar a conquista velho De mestre Do mercante É, porque eu ganhei a conquista de mestre do mercante Foi uma da... a primeira conquista que a gente ganhou hoje Eu ganhei a do... a do ouro Quando eu peguei Será que só ganha de um? É, não sei Acho que não Você não acabou de comprar o de 50 aí? Não, o de 50 eu comprei Foi uma das primeiras coisas que a gente fez hoje pô Eu ganhei conquista Ah tá O mercante Deve ser só um não Era mestre mercante o nome da conquista Tem um... tem umas missão que eles não dão Tem umas conquistas que eles não dão em direto Tipo, você ganha mas não aparece né Deixa eu ver o nome dela aqui ó Passar pra você o nome dela É mestre do mercante só Então deve ter bugado Depois vai aparecer pra você Talvez amanhã quando você entrar no jogo de novo ela apareça Lembra que já aconteceu com você de pipocar quando você entra no jogo de novo? Aham Eu acho que eu tô achando que eu não gravei Não gravei um par de coisas O que? Live? Tá live, aham Pra que que aconteceu? É que as vezes eu esqueço que tá na outra tela Aí fica gravando uma imagem Ah fica gravando a tela de outra imagem Aham Eu preciso botar Eu preciso botar alguma miniatura sei lá no cantinho Pra você saber o que que é a live né? Aham Então acabou por hoje né? Uhum Então vou encerrar a live Manda um... um tchau aí Tchau live Tchau live Tchau live pato louco Tchau live do Jocha 13 Tchau